Mas é atual, mas bem com nós, para nós poder ter uma vista mais específica, e é não tão coisa aqui fora da internet, é tão coisa de CBS Aruba. Quando nós sacamos, nós atualmente nós podemos ver que é um mínimo de um aspirante, uma pessoa, nós estamos operando de 2.403 florins para a luna, exceto para março de 2022. Nós temos para 2 famílias, mamãe e tata com 2 juros, atualmente está 5.046 florins para a luna. Se nós pegar um tique back na primeira coisa com a Covid, de maneira que é de 2.6% da hora que está, nós estamos até na 1 persona, março 2020, nós estamos até na 2.300. E para 2 pessoas, mais 2 juros, nós estamos operando de 4.020 no e-florin. Aqui, como eu te explico o que eu sei, se o Guac e o Verschil, uma pessoa de 1 pessoa, ela subiu 100 florins, mas se o outro de 2, com 2 juros, ela subiu praticamente, vou dizer, 200 florins. Portanto, não me demonstra hope, mas é um porcentagem bastante alto, e, em nome que a 3 está me conecto com o Guac. Eu tentarei, em geral, apoiar em 2.6, qual o governo nos explica, nos prometemos, que a luna, que também aqui, a luna atual, nos lo haia 5% e outro ano, em anuário, nos lo haia o resto. Contento de ter a notícia, que ainda não se aceita bem na vigor, se não. Mas, se nós raiamos em 6 meses, ainda não se aceita bem. Mas, sobre a última temporada, é presta a subir. Sinal alto, que já, em vez de 2.6, em vez de 2.6, nós precisamos de 25%, para nos começar a pensar em um nível que nós podemos sobreviver. Você tem contato com o governo de 5%, pois, nós estamos no dia 4, e tem um momento com o mestre Serapeiro. Correto. Amanhã, em casualidade, nós aproveitamos o momento do tratamento de Bisesaki. Amanhã, nós temos uma reunião de lei da Ficada em Napova. Com a polícia. Com a polícia. Então, a invitação, eles não portaram uma foto, não há a mail, para não te invitar. para não sentir, e um dia, um dia para o tempo, ele está com o dia, amanhã, segundo, segura e segura para amanhã. Eu falo que você já está dizendo que no caso é abençoado? Correto. De caso, é 5% no BIN. Correto. Você sente assim? É uma opção? Hum... Bem... Você ensina tanto o que está acontecendo, porque eu estou preparando uma ministra de benefício da UTA ainda. Faltando um par de dias, para não saber se em verdade é 5% no trabalho bem, que o homem não pode. Tem ainda, me tem dúvida, mirando as circunstâncias que não estou a cumprir, segundo a regla, não é o punidor de Holanda.